Vem que ninguém tem mais ciúme que eu Nem mais loucura, nem amor maior que o meu Brigo e reclamo e às vezes perco a razão Se outra pessoa tiver com um olhar de paixão Aí você chora, quer ir embora, jura que agora já não me quer Mas sei entender nessa hora, seu coração de mulher De repente tudo passa, somos só nós dois do mundo e mais ninguém Você vem e me abraça e faz lembrar o amor que a gente tem Basta apenas um sorriso pra você fazer de mim o que quiser Porque o homem nessa vida não é nada sem uma mulher 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 Porque o homem nessa vida não é nada sem uma mulher 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 Mulher